Olha aí, que demais gente, que sensacional, hein Adriano aqui da Loto Mais Fácil, pra vermos aí mais um resultado da Loto Fácil. Hoje a Loto Fácil é 2.992, hein? Sensacional, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai ver o resultado, a gente vai ver as tendências que nós temos pro próximo concurso, vamos ver alguns palpites de falhas e de fixas, linhas de 16 a 21 dezenas, vamos ver as hiperlinhas também, se pontuaram ou não pontuaram e vamos ter também bolão grátis, tá? Bolão grátis que vai correr só ano que vem, verdade, bolão grátis que só corre ano que vem, então essa daqui é a nossa última análise da Loto Fácil em 2023. Ah, que demais, tá? Então fica aqui o registro aqui do meu desejo de bom fim de ano pra você, pra sua família, família, boas festas, um feliz ano novo pra você, sua família e seus amigos, ó, aproveita esse momento aí da melhor maneira que você puder, tá? Viva o hoje, né? Deixa, deixa o seu coração, a sua atenção focada no hoje, pra viver esse momento da melhor maneira que você pode viver, tá? Aí o tempo vai passar e virá um ano de conquistas, de vitórias, de alegria, de muita saúde, muita paz, confruterizações, vai vir um momento demais, mas não é hora de ansiedade, é hora de viver o momento atual e aproveitar. Você fica com a cabeça em outro momento e deixa de aproveitar o momento atual, então valoriza o que tem nas mãos hoje do momento ali, sua família, seus amigos, a sua presença, os seus pensamentos, as suas reflexões, tá demais, tá? Então fica aqui, essa, esse meu, esse registro aí, em nome aí da família Loto Mais Fácil, hein? Sensacional, tá? E olha só, de repente, dia 30 de dezembro ou dia 31, depende do momento que você tá vendo esse vídeo, você tá me vendo pela primeira vez. E deixa eu falar, eu sou aqui um porta-voz da Loto Mais Fácil, tá? Meu nome é Adriano, né, então sou o Adriano Nunes aí e eu trago aqui os conteúdos de loteria todos os dias, né, pro canal do YouTube. Nós temos live pela manhã, depois das 9 horas da manhã, temos vídeo de bolão grátis, na live temos bolão grátis também. Nós havíamos feito recentemente uma promessa de que todos os vídeos até o final do ano teriam bolão grátis. e a Loto Mais Fácil resolveu, é, manter agora esse posicionamento para o ano de 2024. Então, mesmo nesse novo ano, em todos os vídeos, nós teremos bolão grátis, tá? Então, 2024, acompanha a Loto Mais Fácil, não sai de perto da gente, não. Não sai de perto da gente, não, que nós estamos aí trazendo muitos benefícios e estamos mais próximos do grande prêmio do que nunca, tá? Vamos pra cima. Então, bem-vindo, bem-vinda. Estou felizão de ter você aqui, tá? Outra coisa, é um recado muito importante para a nossa comunidade. Dia 30, véspera da Mega Sena da Virada. E a Loto Mais Fácil tem aqui no site ainda os últimos grupos abertos, tá? São nossos últimos grupos abertos, ó. Da última vez que eu atualizei a tela, tinha... Tem bolão com cota de 10, é um jogo de 10 dezenas. Eu atualizei faz algum tempinho, tinha 28 cotas desse bolão. Tá indo tão rápido que eu não me surpreenderia se diminuísse para 27 cotas. Ixi, foi para 25. O bolão tá esgotando, todos os nossos bolões estão esgotando. Então, suas últimas chances de participar com a Loto Mais Fácil estão no site, tá? Chama a Loto Mais Fácil aí no site lotomaisfácil.com.br e você ainda tem a oportunidade de concorrer com algum grupo aí para esse super prêmio de 570 milhões de reais. Hoje estava na fila da Lotérica. Passei no shopping, fui com a Cami almoçar lá. A gente foi na Lotérica registrar alguns jogos, né? E olha só o tanto de gente que tinha na fila. Mandei para o pessoal do Telegram. Olha só o tanto de gente que tinha na fila. O assunto era... O assunto é a Mega Sena da Virada, hein? Legal, lindo de ver. Lindo de ver as pessoas com seus bilhetinhos, com seus volantes da Mega Sena lá. Foi demais, sabe? Eu fui registrar os jogos, a Cami também, ali que fizemos a empatia e colocarmos açúcar e canela nas mãos e registrarmos as apostas, tá? Foi sensacional. E... Vamos torcer, né? Vamos torcer. Calma, mas fica o registro aí que tem alguns grupos no site da Loto Mais Fácil. Beleza? Toca aqui, ó. Muita gratidão pela parceria. Esse ano a gente se vê ainda. Amanhã tem vídeo, tá? Amanhã tem café com loteria, a gente está em campo, tá? Vamos para o resultado? As dezenas sorteadas na Loto Fácil 2992 foram 010405, 0608, 09, dezena 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e dezena 25, tá? Foram as 15 dezenas sorteadas aí da Loto Fácil 2992. Vou repetir aqui, você anota aí. 010405, 0608, 09, dezena 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e dezena 25, tá? Sensacional, né? Vamos ver como é que ficaram no volante essas dezenas. Olha só, está aqui na tela. Nada que chame a atenção. Eu acho que tem poucas dezenas na moldura. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas de moldura, tá? Isso é a única coisa que me chamou a atenção aí. Poucas dezenas de moldura. Nós tivemos aí 10 repetidas. Está na eminência para acontecer as 9, né? Mas vamos lá, vamos pensar no que tivemos aí e a gente já vê as tendências. 7 números pares, 4 números primos, 4 fibonacci, múltiplos de 3, que eram 5. Padrão de linha com 3, 3, 2, 3, 4. Padrão de coluna com 3, 3, 3, 4, 2. Bacana, gente. Então nós vimos aí o que nós tínhamos de tendência, e agora a gente vai com as dicas para a Loto Fácil que vai correr só ano que vem. Só ano que vem. Vamos ver o que a gente acertou. A gente acertou as 7 pares. Acertamos as 4 fibonacci. Acertamos as 5 múltiplas de 3, hein? Acertamos boas tendências. Acertamos boas tendências. Então estamos aí em campo, né? Cabeça em pé sempre. Vamos ver. Não sei se pode ter acumulado. Ainda estou na dúvida, sabe? Vamos ver ali, acho que mais um pouco da soma. Vamos seguir em frente, né? Vamos ver. Vamos ver o que nós temos aí, tá? Então, vou colocar a tendência de pares. Eu vou colocar... Como tiveram 2 vezes 7 pares, vamos mudar um pouquinho aqui. Vamos colocar essa tendência que está bem atrasada aqui. 5 números pares, tá? 5 números pares. Vou deixar também o início para a dezena. 2 e final 24. Está difícil de acontecer. Vários concursos que não acontecem. É bom para quem tem possibilidade de colocar aí teimosinhas em campo. Coloca 3 teimosinhas com final 2, quer dizer, com início 2 e final 24. 3 teimosinhas e eu acho que está em campo aí com boas possibilidades, tá? Inclusive, eu vou fazer isso. Deixa eu anotar aqui. Tinha anotado para eu mesmo fazer para mim aí 3 teimosinhas. Colocar alguns concursos com início 2 e final 24, tá? São boas oportunidades. Aí, repetidas. Não tem como colocar outra coisa, né? Vamos por aí 9 dezenas repetidas. Aqui está bem atrasado. Já são 6 concursos de atraso. Dezenas de moldura. Nós havíamos colocado 10 de moldura hoje. Vieram 8, né? Então, vamos repetir as 10 de moldura, tá? Coloca aí 10 números de moldura que vem aí. Que tem boas possibilidades de acontecer no ano que vem. Tá? Não, não estou fácil. O 2993 que corre nesse dia 2. 6 de janeiro, tá? Então, aí coloca aí 10 dezenas de moldura, gente. Na sequência, números primos. Vieram 4. Vamos manter aí os 5 primos que nós havíamos colocado, tá? Vamos manter os 5 números primos que nós havíamos colocado. Deixa eu ver se já saiu o resultado. Site. Saiu. Não pontuamos na quina. Teve um dos bolões da Loto Mais Fácil Grátis que pontuou com 12 centavos. E o outro não pontuou. Então, pontuamos aí 12 centavos para 200 pessoas, gente. Nós tínhamos dado 36 centavos no outro dia. E agora, 12 centavos. Vamos ver 12. Opa. 0,12 vezes 200. Deu aí 24 reais de prêmio das nossas apostas grátis, tá? Divididos por 3. 8 jogos. Quase se pagou aí o bolão que nós fizemos, hein? Lógico que não se pagou porque a Loto Mais Fácil fez o bolão grátis e deixou esse prêmio para todo mundo. Então, ontem teve 36 centavos. 12 mais 12 já deu 48 centavos em dois dias. Não é o que a gente quer, mas... Tá, veio, né? Com gratidão a gente aceita. Com gratidão a gente aceita. 12 centavos aí é... A gente aí não acha 12 centavos na rua, né? A gente não acha, então vamos para cima, tá? Comenta comigo aqui. Não é o que a gente quer, mas o que você acha? Tá bom, né? Melhor do que nada, né? Comenta no vídeo. Melhor do que nada. Eu vou ficar feliz de ter o teu diálogo aqui comigo, tá? Vamos lá, gente. Então, números primos. Colocamos 5 Fibonacci. Tiveram 4. Vamos repetir os Fibonacci? 4 Fibonacci. 4 Fibonacci. Vamos repetir aí 4 Fibonacci para o próximo concurso. Números mágicos. Vieram 6. Vamos repetir essa tendência que nós temos aí. E está nessa coluna aqui, ó. Está vendo meu dedo? Está vendo a coluna verde bem em cima do meu dedo aqui, ó? Bem em cima do dedo aqui, ó. Então, essa coluna aqui simboliza que a gente tem 3 números mágicos para acontecer. Então, vamos manter aí esses 3 mágicos, tá? De mágico não tem nada. Vou deixar vídeo nos cards aqui, ó. Desse lado. Ou na descrição do vídeo. Você vai ver que tem alguns vídeos. Eu vou deixar o vídeo dos números mágicos. Para você dar uma olhadinha lá e aprender mais sobre essa sequência, tá? Múltiplos de 3. E eram 5. Cravamos. Ah, moleque. É o quê? Acho que... Tentamos aí, então, esses 5 múltiplos de 3. Vamos agora... Colocar a tendência. Vamos lá. Tem uma tendência aqui de 7. Vamos por 7 múltiplos de 3, tá? Vamos colocar aí 7 múltiplos de 3. A soma vem em 204. Faixa 4, dentro das principais ocorrências. Difícil o resultado desse acumulado. Deixa eu até entrar no aplicativo. Como já passaram alguns minutos. Vamos ver se já atualizou no aplicativo. Não, está sem estimativa de prêmio ainda. Então, eu acredito que saiu, tá? Vamos torcer. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu acredito que saiu. Então, mantém a soma das suas dezenas. De 181 a 210, tá? A soma aí de 181 a 210. Padrão de linha veio 3, 3, 2, 3, 4. 100% dentro das principais ocorrências. Padrão de coluna também veio aí dentro das principais ocorrências. Com 3, 3, 3, 4, 2, tá? 3, 3, 3, 4, 2. Então, linhas e colunas dentro das principais ocorrências. Aqui embaixo, algumas sugestões para você manter aí. Algumas sugestões para você manter. Para você criar as suas apostas, tá? Para falhas, nós tivemos aí dezenas 0, 5, 0, 8, 13. 0, 5, 0, 8, 13. 21 e 22. 21 e 22. As fixas. Nós temos aí sugestão da dezena 3, 6 e 7. 3, 0, 6, 0, 7. Dezena 19 e dezena 24, tá? Eu estou falando mais para registro. Para registro. Porque quando a távula da sorte foi criada, não existiam ainda nossas hiperlinhas. E as hiperlinhas, uma delas que eu já vi aqui, tem falhas das dezenas que foram sugeridas pela távula da sorte. Fica a seu critério a escolha, tá? Porque nenhum sistema aí tem mais certeza do que o outro. Então, por isso, você pode seguir as 5 fixas da távula ou seguir suas estratégias para as hiperlinhas, tá? Que tem outras combinações. O ideal, se o dinheiro desce, né? É fazer jogos com as duas condições de jogo, tá? Com as duas sugestões. Mas fica a seu critério. Beleza? Aqui nós vamos utilizar a linha de 18 dezenas para criar nossos jogos grátis, tá? Para criar nossos 6 jogos dublão grátis que vai ocorrer ano que vem, dia 2 de janeiro. Lotofácil 2992, tá? Eu já já vou criar. Antes de ir para a criação dos jogos, eu só vou mostrar aqui as nossas hiperlinhas. Fechado? Nossas hiperlinhas. Deixa eu abrir aqui. Está a nossa planilha. Enquanto isso, não esquece, deixa o seu joinha, se inscreve no canal. Não perde a loto mais fácil de vista, hein? A gente está aqui todos os dias em pé ao seu lado aí para buscarmos o premião, hein? Para buscarmos o premião juntos. Mais uma vez, tá? A loto mais fácil já fez 15 pontos. Uma vez aí, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ir para a nossa tela das hiperlinhas. Está aqui na tela, hein? Parece que a hiperlinha A apontou, tá? Parece que a hiperlinha A apontou... Bom, não sei. Vamos jogar o resultado aqui, ó. Vamos jogar o resultado. E aí a gente tira conclusões, tá? Vamos jogar o resultado aqui. Deixa eu só pintar essa próxima linha de amarelinho. Vamos lá. Nós já tivemos quantos concursos do quarto ciclo? Já tivemos cinco concursos. Vamos para o quarto concurso do... Vamos para o sexto, né? Esse é o sexto concurso do quarto ciclo. Dezena 1, 4, 5, 6, 8, 9. Dezena 2, 14. Dezena 17, 18, 19. Dezena 21, 22, 23. E dezena 25, tá? Olha que sensacional. Nós havíamos trazido aí duas hiperlinhas, tá? Duas hiperlinhas e uma delas pontuou. Ou seja, o estudo das hiperlinhas, ao meu ver, é um dos mais promissores. É um dos que mais traz aqui possibilidades para você pegar bons prêmios, tá? Eu não posso cravar o concurso. Mas eu digo que entre os próximos concursos, sim. Nós temos ali várias linhas positivas de pegar bom prêmio, tá? Então vamos lá, ó. Linha A, linha B, linha C e linha F pegaram 14 acertos. Pegaram 14 acertos, faltando apenas, realmente, linha H para a pontuação, tá? Então só temos linha H para fechamento de ciclo, gente. Monta jogos com a linha H. Eu peço aqui para a nossa comunidade, para você, monte jogos usando linha H. Em três jogos você mata todas essas falhas. Mas caso você não queira jogar sem estratégia, acesse o lotomaisfácil.com.br vai em nosso blog e pega esquema lá, que nós temos esquema para jogar com 22 dezenas, tá? Sensacional. Deixa eu abrir a nossa planilha aqui. Eu vou montar jogos usando aí as falhas da dezena 04. Eu não vou repetir os jogos, tá? 04, 06 e dezena 12. Tá bom? Vamos montar aqui, ó. Nós temos aqui essa combinação, mas nós vamos montar outras combinações, tá? Antes de irmos só, vamos para o pequeno resumo. E aí a gente monta os jogos do nosso bolão grátis, beleza? Então as dezenas sorteadas foram... As dezenas sorteadas foram 01, 04, 05, 06, 08, 09, dezena 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e dezena 25. Fica o alerta do início 2, final 24. Tendências de 5 pares, 9 repetidas, 10 de moldura, 5 primos, 4 fibonacci, 3 mágicos, 7 múltiplos de 3, tá? Hiperlinhas, hiperlinhas, só temos linha H para aí fechamento de ciclo, tá? Eu acredito que ela pode pontuar. Então vamos lá, faça jogos aí utilizando linha H, beleza? E vamos aqui montar aí nossos jogos grátis. Vamos colocar lá, deixa eu ver na távola a movimentação das dezenas. Vou escolher aqui... Deixa eu subir lá, vou escolher aqui... 7... 1, 2, 3, 4, 5, 7 dezenas repetidas, tá? Eu vou colocar a dezena 4, 5, 6... Dezena 14... Dezena 9... Opa, a 4 não pode, tá? A 4 e nem a 6. Então 5, 9, 14... Vamos colocar outra aqui, ó... Vamos colocar 8... Colocar 17, 18... Já foram 6, colocar mais uma dezena... 20 e 3, tá? Das ausentes... Dezena 2, dezena 3... Dezena 15... Dezena... 20 e dezena 24... Maravilha! Colocamos aí... 12... Opa, 24 não pode. A 24 tem que falhar, tá? Vamos pôr aí... Dezena 7 das ausentes, beleza? Dezena 7... Das variáveis... Dezena 1... Dezena 10... Dezena 22... 25... Dezena 21... Dezena 16... 11... 13... 19... Opa, a 24 pode sim? Pode sim! Aí... Maravilha! Então a gente respeita a falha da dezena 4... Dezena 6... E dezena 12... E aqui embaixo temos... 9 jogos... 8 jogos... De 15 dezenas montados aí... Pro nosso bolão, tá? Vou colocar aqui... Aí... Dos nossos jogos do bolão grátis... Foram 8... Eu vou copiar um desses últimos palpites aqui, ó... E deixar na tela pra você... Nossos jogos do bolão grátis, tá? São 9 jogos de 15 dezenas, hein? 9 jogos de 15 dezenas... Que ficam na tela pra você... Já vou salvar isso daqui... Num bloco de notas... E deixar aberto o nosso bolão que corre ano que vem, tá? Deixa eu salvar isso daqui... Salvar como LTF... 2993 GR1... 93... GR1... E já vou abrir o bolão no nosso site, tá? Vamos ver os bolões aqui, ó... Lembra que a gente atualizou... Tinha... Do bolão aqui, ó... Com jogo de 10 dezenas... Tinha 25 cotas... Vamos atualizar... Olha só como tão indo... Então nos últimos 24 minutos... Vamos ver quantas cotas foram... Eu tenho certeza que foram algumas cotas, hein? Se não foi, ainda vai ir... Mas tá atualizando aqui o nosso site... Aí, ó... Foram mais 3... Tem 22 cotas só... Como as cotas estão indo rápido, gente... O pessoal aí tá... De olho... Na Mega Sena, tá? Então... Quando você pegar a sua cota grátis... Aproveita, adiciona crédito... E pega alguns bolões aí também... Quem sabe seja um bolão premiado da Mega Sena, né? Vamos torcer pelo premião, tá? Vamos torcer, gente... Tô aqui no site... Abrindo o nosso bolão grátis... Pra Loto Fácil... Pro concurso 2.993... Não esquece de deixar o joinha aí... Pra... A gente seguir em frente, tá? Então vou colocar referência... Referência LTF... 2.993... GR1... Colocar o apelido de oferta... Pra ter etiquetinha... Loteria Loto Fácil... Jogos de 15 dezenas... Sem campo especial... São 6 jogos de 15 dezenas... Valor da cota... Vamos pôr 1 realzinho... Não... Pra durar mais tempo, gente... Essa cota eu vou colocar 2.99, tá? Pro bolão... Como só vai correr... Daqui a alguns dias... Vou deixar a cota aí... Vou deixar a cota mais alta... Pro bolão durar mais tempo... Pra nossa comunidade... Tá? Prêmio estimado... Vamos colocar a princípio... 1.700.000... Deixa eu entrar no... No aplicativo... Pra ver se já atualizou... Vamos ver aqui, ó... É... Ela saiu, tá? Ela saiu... E a quina acumulou... A quina acumulou em 18.5 milhões... A Loto Fácil saiu... Então... Segue o baile... Vamos lá... Vamos em frente, hein... Concurso 2.993... Corre no dia 02... Do 01 de 2024... Tá? Primeira... Loto Fácil de... 2024... E vamos... Pensar positivo... Para... Emplar... Carmos... Os 15 pontos... Que seja... Nossa hora... Mais... Uma vez... Vamos... Para cima... Hashtag... Só... Quem... Sabe... Tá? Cupom... Vou colocar aqui... O cupom... LTF... 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 20... 50... 20... 50... 50... LTF... 20... 20... 50... 20... 50... Um... Aqui... Para nós... Vamos... No site... Que dá... Loto Mais Fácil... Vamos atualizar... Os... Bolões... E tá aqui embaixo... Olha só... Já tá nos... Bolões... Que corre em 2024... Olha só... Vários grupos... Nós temos aqui... Loto Fácil... Seis jogos de 15 dezenas... Corre na terça-feira... Em detalhes... A gente vê nossas seis apostas... Tá... Aqui está com 9 jogos Eu acho que eu Nossa, eu acho que eu fiz o bolão Ah, eu não usei a hiperlinha Eu não usei Eu não usei a nossa linha preditiva de 18 Eu usei a nossa hiperlinha H, tá? Eu estranhei, ué Pra mim que eram 6 jogos Então deixa eu arrumar as configurações do bolão aqui rapidinho Deixa eu achar aqui Deixa eu fazer um F3 LTF 2993 GR1 Deixa eu editar aqui, ó Não são 6 jogos, são 9 jogos São 9 jogos de 15 dezenas Tá, sensacional São 9 jogos de 15 dezenas Vamos voltar pro site Vamos atualizar aqui, ó Tá escrito 6 jogos Não, agora atualizou, ó Loto Fácil 9 jogos de 15 dezenas Agora clicar em detalhes LTF 2993 GR1 Nós temos 9 jogos de 15 dezenas, tá? Vou fazer login no site Vou fazer login com a minha conta Google Vou aqui, vou garantir a minha cota Vou clicar em comprar Vou lá clicar no carrinho Vou inserir o cupom LTF 50 Vou clicar em adicionar A cota de 299 vai pra 0 reais E vou clicar aqui em finalizar pagamento Feito isso, vamos para meus bolões Ir para meus bolões E olha só que demais Já aparece por primeiro, né? Porque ele só corre Depois de todos esses jogos aqui, ó Depois de todos esses bolões Para a Mega Sena da Virada, hein? A Loto Mais Fácil Fez 33 bolões grátis Para a Mega Sena da Virada, tá? Os últimos 3 bolões Possuem vários jogos de 6 dezenas, tá? E possuem 18 Mais de 18 jogos De 6 dezenas Deixa eu ver o G33 Aqui, o G33 Já tem os comprovantes no site, tá? Tá aqui, ó 3, 6, 9 12, 15 18 21 24 27 jogos grátis, tá? Olha só O bolão G33 Tem 27 Jogos grátis E esse G33 Tá aberto no site ainda, tá? Ele tá no site Porque o bolão dele O vídeo com o cupom grátis Só vai no ar na tarde Desse dia 31, tá? Cadê? Tá aqui, ó G33 Olha só a quantidade de jogos grátis 27 jogos grátis Do nosso bolão grátis, hein? O cupom Vai estar no vídeo A gente fez questão De fazer aí os bolões Com muitos participantes Para dar chance De todo mundo participar Vai sobrar cota Vai sobrar cota Então, por exemplo O G31 Aqui, ó Ainda tem 167 cotas disponíveis Tá? Tem 167 cotas disponíveis Se nós irmos no site No canal da Loto Mais Fácil E clicarmos em vídeo Aqui, ó Tá aqui, ó Extra 02 Extra 01 Então, tem muitas oportunidades A gente fez questão De garantir Que tem a cota Para todo mundo Que assiste Os nossos vídeos Então, todo mundo Que acompanha Aí o canal da Loto Mais Fácil Vai ter a oportunidade De concorrer Nessa mega cena Da virada Tá? A gente fez isso Em gratidão A nossa comunidade Tá? Então, vamos lá Bolão aí Para a Loto Fácil Que corre só no que vem LTF 2050 Esse é o nosso cupom A gente vai pra cima Chegou até aqui No nosso conteúdo Comenta no vídeo Feliz Ano Novo Um dos vídeos aí Que a gente tá se vendo aí Pela última vez, né? Mas essa é a última análise Amanhã Dia 31 A gente ainda se vê, tá? Comenta no vídeo Feliz Ano Novo E a gente se vê No dia 31 ainda Nos veremos ao vivo A partir das 9 da manhã E teremos vídeos De bolão gratos Durante o dia Tá? Sensacional Um grande abraço Joga com responsabilidade Nunca joga com dinheiro Que não tem Jogos são para maiores De 18 anos Que nós não prometemos Mais dinheiro Mas que nós prometemos Mais oportunidades, hein? Até mais Tchau Tchau